Música Direto aqui da Mesoclinica com o Dr. Tadeu Matins Hoje nós vamos falar sobre harmonização facial Que é muito importante para as mulheres, tanto para mulheres quanto para homens Que quando já passam de uma determinada idade vão perdendo seus volumes Eu acho que é isso aí, né? É mais ou menos isso aí Mais ou menos Mais ou menos Porque eu vou primeiro falar das mulheres que são jovens e já vieram sem os volumes Ah, é verdade É que a gente se foca só na propriedade Exatamente E tem um contingente de pacientes que vieram sem os volumes Sem pessoa que nasce sem queixo Sem queixo É, pra mim, é o queixo O não ter queixo é um dos piores defeitos de um rosto Porque ele tira a agressividade, ele tira a beleza Claro É, ele tira, ele subtrai do sorriso Não adianta, tu vai no dentista, deixa os dentes brancos Aí tu dá um sorriso e não tem queixo E o teu rosto não valoriza E isso vale tanto para homens quanto para mulheres Isso vale tanto para homens quanto para mulheres Se tu pegar uma revista de moda Que trabalha com bem a moda Com a moda Agora é uma revista qualquer Onde tem modelos Você vê que todos os modelos homens Têm o queixo pro prominente E todas as mulheres bonitas Têm o queixo pro prominente Eu não conheço Uma mulher que tá, que linda Com o queixo pequeno É O queixo tem que passar do lábio E isso pode ser até um tipo de bullying Para o adolescente Exatamente Aí tu faz em 10 minutos Tu repõe aquele queixo Com o preenchimento Com o preenchimento Definitivo Que não vai voltar mais Que não vai perder mais Não é nada assim muito invasivo É dentro do consultório É dentro do consultório E leva exatos 10 minutos Para fazer o queixo Então tu pega, por exemplo Entrando nesse gancho Pega uma miss Que é linda Que ganhou o concurso de beleza Mas olha para ele Tá faltando alguma coisa Manda ela ficar de perfil Tá faltando o queixo E quando tá faltando o queixo Muitas vezes tá faltando aqui Ó Ângulo da mandíbula Sim Então se eu estico Aqui se eu puxo Aqui eu deixo Esta linha Uma linha reta Desenhada Então com essas duas coisas Se tu leva meia hora Para colocar o queixo Colocar ângulo na mandíbula Também com preenchimento Uma cânula que não incha Não dói Não fica roxo Em meia hora Tu transforma Uma rosa É verdade E as pessoas olham E o que aconteceu O que que tu fizesse Que tá melhor Tu não sabe o que Que essa pessoa fez Diz uma coisa doutor Isso não tem época Para fazer Porque tem determinadas coisas Que é mais Legal fazer no inverno Outras no verão Isso não tem época Tu pode fazer em qualquer época E não tem repouso Não é? Como é que funciona? Não tem repouso Eu gosto assim um dia Porque não precisa dar Uma leve enxadinha Um dia, dois Tá de volta A toda atividade Inclusive pro sol Pode ir lá pra praia Tomar caripida E banho de sol Mas é feliz de queixo E de mandíbula E essa questão Da harmonização facial E dos preenchimentos Também entra Na Pra quem tem olheiras Fungas e cinzas Exatamente Pra quem tem olheiras Tem um outro tipo De preenchimento Aí não é com preenchimento Mas também é com preenchimento Mas também é com preenchimento Que se faz Com ácido hialurônico Com cânula Isso é muito importante Pra quem for fazer Preenchimento de ácido hialurônico Que não permita Que o preenchedor Vai fincar uma agulha Aqui Não pode Colocar com agulha Assim como eu sou Eu me arrepio De pensar Em fincar uma agulha No lábio Pra preencher o lábio Se pega uma artéria Claro Com agulha Ponte aguda Pode pegar uma artéria E eu posso estar colocando O produto Dentro da artéria E fazendo uma necrose De lábio Por isso que acontece Os acidentes Exatamente Por isso tem que ser A gente faz um botãozinho Só de pé Faz um furinho Só de pé E coloca Uma microcânula Roliça E pro lábio É a mesma coisa Tem que ter Micropano Eu digo Quem faz Preenchimento Com agulha Tá arriscando A integridade Do paciente E tá arriscando A sua carreira Não E é engraçado Como as pessoas Já generalizam Quando ficam sabendo De um caso Não é Já acham Que todos Os profissionais Agem da mesma forma Por isso que é importante Tire um profissional experiente Que tenha Já um currículo Bem vasto Não é Pra poder Fazer um trabalho Ok Eu jamais faria Com agulha Então feito com cânula Os resultados São muito melhores Claro Aí não vai ficar roxo Porque a microcânula Não perfura Vaso Não rompe capilares Então Essas são coisas Pra harmonizar uma face Por exemplo Massando o rosto Isso tá muito ligado A envelhecimento Porque esse músculo Daqui do rosto Esse músculo Não é exercitado Nós não fazemos Existem exercícios específicos Pra musculatura da face Mas normalmente eles são Os músculos Perdem O tônus E perde-se A maçã do rosto Então se repõe A maçã do rosto Eu gosto também Com tratamento definitivo Então a gente vai harmonizando E colocando Sutilezas Em alguns pontos Não é pra transformar Porque tu não transforma A pessoa Ela não precisa trocar A foto da carteira De identidade Mas ela passa A chamar mais atenção A o que que tu fizesse Vai ter um trabalho Sim, devolver Alguns anos Fazerem Fazerem Sim, isso Praticamente todas fazem Por exemplo Uma coisa que acontece E acontece Praticamente Acontece com todo mundo Porque o nariz Parece que não para De crescer E a pontinha A ponta do nariz Vai ficando mais longa E vai ficando Mais para baixo Então nós temos aqui Eu vou mostrar Com a canetinha aqui A base Onde termina Essa coluninha aqui A base Ela não pode ser Anterior A ponta Aqui tem que ter Aqui é Antes Da base Então a gente coloca O produto aqui Para trazer a base Para frente E levantar A pontinha do nariz E com Um toquezinho Que já regenerece Só um furinho O nariz vai para cima E a base Adianta Por que? Porque se a base For para dentro Como eu estou fazendo Aqui no meu nariz Isso aqui é nariz de bruxa É verdade Nariz de bruxa A ponta Está na frente E é incrível Que as pessoas Assim, claro Que quando um trabalho É bem feito Com um profissional Responsável Como o Dr. Tadeu Como as pessoas olham E elas não identificam Que tu fez alguma coisa Elas só te acham melhor O procedimento Não é feito Nenhum procedimento É feito Para chamar A atenção Das pessoas Ah, eu quero que tu mudasse Não, não é assim Tu tem que mudar Tu tem que ter a sutileza Tu ficasse melhor Tu ficasse mais jovem Mais bonita Claro O sorriso ficou mais bonito O olhar ficou menos caído Falar em olhar caído Por exemplo As sobrancelhas caem Porque essa pele Aqui da teda Que vai da sobrancelha Até o início Do fio de cabelo Ela aumenta de tamanho Faz o que? Você coloca um fio Que vai daqui até aqui E levanta a ponta Da sobrancelha Ah, aqueles fios de... Fio de seda Fio de seda Fio de seda Fio de seda Não é esse fio Daí não seria o preenchimento Daí não seria o preenchimento Isso não é feito em consultório Isso é um procedimento que dava 30, 40 minutos Existe algum preenchimento para essa região dos olhos? Preenchimento só para a região... Para as figas não Não, para as rugas Se faz com ácido hialurônico Eu não gosto Eu prefiro ter outras Eu sei que tem muita ruga aqui Eu prefiro partir para um peeling de fenópolis Doutor Tadeu Com esse avanço assim, não é? De tantas coisas que a gente pode fazer A cirurgia plástica acabou virando uma última opção, não é? Tu faz primeiro todos esses procedimentos Exatamente Quando é possível Tem casos que já não é possível Lá na arrancada Claro Mas eles terminam protelando o tempo A época de fazer a cirurgia plástica e facial E essa questão dos preenchimentos A gente está falando hoje de harmonização facial Mas também tem como fazer nas mãos, não é, doutor? Tem como fazer nas mãos Tanto com ácido hialurônico Eu prefiro mais com ácido hialurônico E que não dá aquela aparência gorda Não, não Não é para dar uma aparência gorda É para dar uma aparência mais esticada Mas não ficar aquelas mãos calavéricas Sim Porque são muito magras E a pele ficou Daí fica muito envelhecido, né? É isso aí, gente Nós estamos falando direto aqui da mesoclínica A mesoclínica que Ela nos trata assim Por inteiro, não é, doutor? Porque, por exemplo Se a gente vem fazer um preenchimento de mãos A gente já pode fazer aqui dentro mesmo Um planeamento de lanchas Já tem muitas coisas para fazer, não é? Para ficar, ok Exatamente São tratamentos complementares Pode fazer tratamentos estéticos Lá em cima Na parte da estética Com a pele Pode fazer tratamentos odontológicos maravilhosos Que também tem a ver com a harmonização facial O ascendente tem muito a ver com a harmonização facial Nós temos aqui um dentista maravilhoso Que é bárbaro Que trabalha Ele faz trabalhos maravilhosos Ele faz trabalhos incríveis Faz trabalhos incríveis Por um desenquênios Então, assim Acho que nós temos uma clínica bem completa Eu trabalho também dentro da reposição hormonal Para melhorar de dentro Porque não adianta a gente melhorar só o exterior E está caindo dentro Nós temos que dar condições também Para que esse organismo Mantenha aquilo que a gente está fazendo Com certeza Doutor Tadeu É sempre um prazer vir aqui Doutor Tadeu me dá verdadeiras aulas Qualquer hora eu vou estar formada Porque a gente aprende muito aqui com ele E semana que vem é claro que a gente volta aqui Para conversar com o nosso mestre Doutor Tadeu Martins